Música Fala galera do programa Torpedo Hoje estamos diretamente da 10ª edição do Rodeio de Tu Onde todo mundo se encontra, é claro, aqui na TVR Hoje um programa, uma edição especial E uma entrevista super bacana Com ele, o fenômeno musical do momento Wesley Safadão, a partir de agora, hein Estamos aqui então na 10ª edição do Rodeio de Tu Aqui na cidade é tradicional esse evento Eu, como bom, 8 anos, não poderia ficar de fora E pra começar, algo diferente Carla Von Pato, que foi eleita a 2ª Princesa do Rodeio Gravou pra gente como é que a realeza do Rodeio A rainha, a primeira princesa se comportam Vai que é sua, Carlinha Oi, meu nome é Carla, sou a 2ª Princesa do Rodeio de Tu E eu tô aqui com as lindas, a rainha e a primeira princesa Hoje eu sou repórter por um dia E eu vou entrevistar elas pra vocês Sheila, qual é a sensação de ser a primeira princesa do Rodeio? Ah, é muito bom estar aqui É muito bom sentir essa energia É isso aí, pessoal Muito legal Agora eu vou falar com a rainha A tão esperada beleza do Rodeio Tá, o que você acha? A sensação, o que você sente? O que você passa pra eles um pouquinho? Gente, é muita emoção Eu tô muito feliz É muito bom E a sensação é maravilhosa E é isso aí, Gui É com você E é isso aí, Carlinha E olha só, tô aproveitando E tô com um casal aqui Eles vieram juntos Na 10ª edição do Rodeio O Leonardo e a Nicole Leonardo, dá pra vir de casal no Rodeio? Acho que dá Você passa um pouquinho mais de raiva Com o pessoal olhando Mas saiu, a gente tira de letra Hoje a gente tá no show do Wesley Safadão Você se incomoda com os safadões Que olham pra Nicole? Acho que não Isso aí é normal, né? É só Namorar mulher bonita é isso, né? Se quisesse pra ninguém olhar Se namorar mulher mais sim E como é que você tava falando? É lamber com o olho? Como é que é? Lamber com o olho e lamber com a testa Você viu? É isso aí, gente E você, Nicole Você se incomoda com os olhares das safadonas Por o Leonardo? Ah, acho que tem que ter confiança, né? É a base de tudo Então eu sou bem tranquila quanto a isso E você curte o Wesley Safadão? Adoro o Wesley Safadão Principalmente o cabelo dele Sou fã usaça Qual é a música favorita do Wesley Safadão que você mais gosta? Tchim, tchim, tchim É a minha favorita, adoro Esse é o hino Esse é o hino, com certeza Ó, mas não pode namorar todo mundo, né? Ele come É, aí não Aí não pode É um só, um só Aí não pode Mas dá pra vir de casal então, tranquilo Ah, vem Chegado Você, qual música você mais gosta do Wesley Safadão? Sou ciumento mesmo Essa é a sua cara? Essa é Então é isso, gente O casal curte Aqui a família inteira curte 10 anos do Rodeio de Tu Afinal, todo mundo se encontra aqui E a TVR também passa em Capivari E a gente tá com uma grande personalidade da cidade de Capivari Amaral Amaral, seja bem-vindo Duplo gravador Pedro Fera, o cabelinho tá fera Você viu o que é isso? Gostei, gostei, gostei Gostou? Ficou bom? Moda, moda, moda rodeio Você viu moda, ficou bom? Ficou fera Fazer isso no meu também Tem que fazer, né? É, verdade Amaral, como que é pra você estar no Rodeio de Esporte Aqui na cidade de Tu Pertinho da sua cidade de Natal Da sua cidade de Capivari? É legal, né? Acho que é legal Acho que é a terceira vez que eu venho aqui Sou muito amigo do Orculano, né? Parabenizar ele Vocês da imprensa também Que compareceram aqui em massa Acho que tá um Rodeio bastante bacana Um Rodeio bastante grande, né? Apesar do barro Mas tá legal, tá gostoso Amaral, se você pudesse escolher Um momento da sua carreira que você mais gosta Qual seria esse? O momento da minha carreira que eu mais gosto Foi quando eu pude Ter a oportunidade de dar uma casa pra minha mãe, né? Isso aí foi marcante Isso aí foi um momento bastante especial na minha carreira Amaral, quero agora uma dica Um conselho pra galera A garotadinha que tá começando agora Em Capivari Em Tu Em toda a região Que sempre tem a galera Futebol é a paixão da molecada, né? O que você dá de conselho pra essa galera que tá começando? Simplicidade, humildade, né? Acho que é obedecer a mãe Estudar, entendeu? Não usar as drogas, entendeu? E quando tiver a oportunidade de agarrar Porque na vida da gente a oportunidade é uma vez só Ok, Amaral, muito obrigado Eu que agradeço Sucesso pra você, hein? Volta Sempre quero mandar um beijo Agora manda um beijo pro pessoal de Capivari Um beijo pra Capivari Aqui é o cara, hein? Aqui é o cara que vai crescer na vida Como é que você ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não tem juízo Fez o que fez e vem me pedir pra voltar Primeiramente, feliz aniversário Fez aniversário essa semana Dois dias, dois dias, dois dias Dois dias fez aniversário Você, com certeza, o seu maior presente É esse sucesso todo O show mais esperado aí do Rodeio de Tu Edição de 10 anos É uma edição comemorativa Como que é pra você fazer todo esse sucesso No Brasil inteiro, não só em Tu? Olha, cara, eu digo que Eu acho que você precisa usar essa frase Que Deus não demora, Ele capricha E é há muitos anos São muitos anos que a gente vem na batalha, né? Eu, já são 14 anos Que eu canto a minha banda Quando surgiu, minha mãe e meu tio Que lançou, são 16 anos Foi no ano de 2000 E, assim, a gente vinha trabalhando Com todo carinho Sempre pensando o melhor pro nosso público A gente sabia que, no fundo A nossa hora ia chegar, sabe? Mas, dentro dos melhores sonhos A gente imaginou que você ia ser tão bom, assim, né? Realmente é muito especial Há dois dias No dia 6, né? No dia do meu aniversário Eu tava em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul Então, assim O forró, o nosso segmento Até então não tinha essa abertura toda Que tá tendo hoje em dia Quebrando barreiras Quebrando recordes Chegando em um rodeio como esse Como o de Itú Aqui no interior de São Paulo E sendo o show esperado Então, assim, isso pra gente é um grande privilégio Só continuar trabalhando agora Agradecendo a Deus, ao público E trabalhar pra dar continuidade Valeu, Wesley Obrigado Deus te abençoe, cara Gostei do seu cabelo Você viu, cara? Por que o Facebook não faz em rede social, hein? Foi Facebook? Por que foi? Foi uma aposta que eu fiz A gente fez se tivesse bastante curtida E deu as curtidas Você viu isso? Então, bora Gente, se o vídeo tiver muitas curtidas Ele vai pintar o cabelo dele de rosa Ô, louco Vai, safadão Vai, safadão E as milhares de pessoas agora Estão com ele O show principal da noite Que são os shows principais De todos os tempos do rodeio Wesley, safadão A galera está em loucura Está em êxtase Olha só, gente Tô aqui com a Isabelle Que está pertinho do palco Como que é Está pertinho do seu ídolo Maravilhoso É muito bom Wesley, safadão Oi, safadão Tem com a gente também E vale a pena Todo o esforço pra ver ele? Vale Olha Minha cidade de Natal É de Aracatuba E eu vim de Lá da Zona Leste Zona Elias Franco Só pra assistir ele aqui em Itu E valeu a pena? Ô, demais Virei outra vez Se fosse possível Então eu quero o gritinho Vai, safadão 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 com Daniela. Dani, como que é participar do show do Eros em Safadão e de tão perto? Ai, é muito bom. Tava esperando por isso há muito tempo já. Veio planejada. Muito. E você gosta de vir em rodeio geralmente ou mesmo só no Safadão? Foi a primeira vez. Primeira vez? Primeira vez. Já conhecei o Eros em Safadão. Já conhecei o Safadão, né? Tinha que eternizar o momento. Qual a sua música favorita do Safadão? Ah, Coração Mágicado. Canta um pouco dela. Não tô afim de relacionamento sério porque já estou vindo de um bem complicado esse lance de amar por enquanto eu não quero. Meu coração ainda está tão machucado. Então agora, pra finalizar, eu quero o famoso grito dele. Vai, Safadão! Vai, Safadão! Vai, Safadão! Vai, Safadão! Eu bebi Se duvidar, eu bebo de novo. Eu tô achando que bebi foi pouco. Então não venha me amolar curtir, se duvidar Eu curto de novo Só pra você deixar de besteira Só pra você parar de falar Olha só, encontrei essas duas amigas animadíssimas aqui nos camarotes do rodeio. Tá animada? Muito! Tá muito bom aqui! Muito, muito mesmo! Safadão é top! Curte o sertanejo? Muito! Sempre curti muito! Por que que você veio com ela? Porque ela é muito top, entendeu? Super animada, amiga, engraçada A gente veio, né? Curtiu o sabedão que tá arrasando De que cidade você é? Sou de Florianópolis Florianópolis? E você tá morando onde atualmente? Florianópolis Você tá aqui em Tupaciano? O que que tá acontecendo? Eu tenho uma amiga aqui e deve visitar Eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça Pois é meu amigo Não deu certo não É melhor mexer com o fígado do que com o coração Quem tá solteiro é ele Quase aí Safadão É mesmo um fenômeno A galera tá toda pirada O cara tá bem aqui perto Olha, olha, olha Esse é o cara do momento Com certeza esse show vai ficar na memória de muita gente por aqui Você gostou do programa? Gostou? Porque ele tá acabando, gente Que pena! O programa de hoje foi animado, né? Depois de muito Vai Safadão pra cá! Vai Safadão pra lá! Vai Safadão pra lá! O programa de hoje fica por aqui Lembrando que a gente tem mais uma edição especial do Rodeio em 10 anos na semana que vem, hein? Muita coisa tá imperdível Lembrando que o programa nunca acaba quando termina Você pode a qualquer momento entrar em nosso site www.tvregional.tv.br Se você está assistindo nosso canal no YouTube Se inscreva no canal e dê o nosso like comenta É muito importante pra gente A gente volta semana que vem às 11 da noite no programa inédito e as reprises por aí Programa Torpedo A gente se encontra aqui também Vai Safadão! Foi Safadão! Tchau! 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 Tchau!